Hoje é a pirata de chave, hoje é a pirata de chave, ele tá trabalhando pra c****** Hoje ele vai chegar, vai dar uma oportunidade, vai dar uma oportunidade, vai dar uma oportunidade Asina aqui, asina, asina! Siga a pirata de chave, ele vai dar uma oportunidade, vai dar uma oportunidade, vai dar uma oportunidade Siga a pirata de chave, ele vai dar uma oportunidade, vai dar uma oportunidade, vai dar uma oportunidade Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Fiquei atento nisso. Fiquei atento nisso. Tem um pênalti. Cruzado. Jonathan, um pênalti. Chapado. Esse é o cara que pode mudar. Se ele bater. Jonathan. Jonathan, ele tá com a 77. Ele tá com a 77. Tá? Vamos lá. A gente não está acontecendo da maneira que nós desejamos. só tem um jeito, só tem uma maneira que pode significar isso. Que nós temos que dar mais. Nós temos que dar mais aonde? Na parte física. Nós temos que dar mais na parte técnica. Nós temos que dar mais no pensamento positivo. Nós temos que entrar e não ser surpreendido. Nós temos que entrar e surpreender o adversário. É isso que está faltando pra nós. Um pouquinho mais de cada um. Pra que realmente a gente retorne o nosso caminho. Das nossas conquistas. Dos nossos objetivos. Então, hoje é o jogo. Onde cada um tem que dar um pouco mais. Tem que dar mais, pessoal. E vocês podem. Vocês demonstraram isso que vocês podem. É só isso que eu peço. Um pouco mais de todo mundo. Bom com Deus. Bom dia. É isso aí. É isso aí, cara. Nós já passamos por situações como essa. Na verdade, já passamos por situações muito piores do que essa. E nos levantamos. Nos levantamos muito mais forte, rapaziada. E não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E como que nós atravessamos esse momento? Se ajudando. Fechado. Essa é a família. Esse é o mundo que você defende até a morte. Essa é a família que você defende até a morte. Vamos entrar lá dentro. Jogar o nosso melhor futebol. Qualidade. Coragem. E por isso. Sem ir embora. Temos que se ajudar. Marcar os negueiros. Mas fazer um grande jogo com a bola, rapaziada, em trazer a vitória para cá não pode. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Uma semana de trabalho com o resultado positivo é totalmente diferente aí, irmão. Temos uma semana pra trabalhar aí, mas tem que focar hoje pra buscar a vitória. Eu quero jogar como exige o jogo, porque nós precisamos de competitividade pra ganhar esse jogo. Então, jogar como um time grande? Sim. Mas jogar como um time que também sabe jogar quando não tem a bola, nós temos que saber. Ok? Como o Luiz falou aqui no canal também, principalmente o Cris antes da gente entrar no aquecimento, cara, a gente já deu um tempos muito piores. Momentos ruins, onde nenhum botou o dedo pro outro aqui. Quando a gente tá f***, a gente tá f*** todo mundo. Quando a gente ganha, ganha todo mundo. Não tem essa de, ah, eu joguei bem f***, não. Nós queremos jogar bem, nós queremos ganhar. Porque somos um grupo. Por que que estamos aqui um abraçando o outro, um dando a mão pro outro na hora da oração? Pra entrar em união pra gente pro campo. Pra gente pedir bênção a Deus e proteção. Hoje é a virada de chave, gente. Hoje é a virada de chave. A gente tá trabalhando pra c******. Hoje a gente vai chegar, vai dar o nosso melhor lá dentro e vai ser vitória. A gente vai dar o seu abraçando, rapaziada. O Caetano me ligou, pediu pra desejar boa sorte a todos aí, porque tá acompanhando, tá na torcida. E até como forma de agradecimento, vamos fazer por ele também, que é um cara que se fez com a gente aqui por mais de três anos, nos ajudou pra caramba. Todo mundo tá aqui, foi por escolha dele, juntamente com a comissão técnica. Então, vamos fazer por ontem. E, cara, acho que são as dificuldades que nos forjam a tornarmos grandes campeões. E hoje é um bom dia pra gente dar uma resposta, rapaziada. Pra gente ser campeão, a gente tem que passar por dificuldades. Só assim que a gente vai valorizar o que a gente conquistou. Então, boa sorte, vamos meter o pé lá e vamos pra cima dos caminhos. Todos. P plottedados. Mas, конечно, nós precisámos ir o melhor de nosso Caminho. Mais relação dos caminhos sejam os caminhos. Sejam os caminhos, senhoras e senhoresget testosterone, demasiado lentes desculpa, Atlântico Notии, Rawhort Rod Dropo. E eu acho que tá apertado. A fraçadeira é o meu braço que tá grande. Eu acho que é o braço, não é o braço, a dedo todo mundo usa. Eu sepulguei a resídua, né? Não. Edson, agora! Com Deus pro jogo! Ainda, o que é que está ganhando? Oh, cê vêes! O que, o que, tê? Porque, tê? O que, o que, um, é, o que? Cê dá, tudo? Cê dá, tudo só na hora. Cê dá, tudo só na hora. Obrigado. 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 O importante é a gente saber que era importante ganhar. Estamos devendo o último jogo contra a Tom Besi em casa. Mas é isso aí, É bom consertar ganhando Então é isso aí, três pontos importantes para a sequência Valeu! Vamos lá! A gente analisa antes, depois, durante A gente analisa algumas coisas E a gente sabe Eu sei por mim Que a gente estava pressionado pela torcida Por algumas coisas E uma outra coisa pode não dar certo Mas o que restou uma vitória no jogo de hoje Mas o que foi melhor colocado para nós Aqueles cinco jogadores que entraram no jogo Entraram dando tudo E entraram fazendo também Um pouco mais para a nossa diferença de ganhar o jogo Portanto, é isso que tem que acontecer Eu vou tendo a oportunidade de colocar mais pessoas Dentro dos jogos Como nós tivemos no ano passado Para a gente ter ofendido Não deixeis da inflação Mais para a gente do homem Ave Maria, cheia de graça Que a gente tem que acontecer Obrigado.